Olá, galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com a Bruna Barbie. Oi, gente linda! Galera, hoje nós estamos aqui... É, porque assim, o tripé está alto, gente. Eu sou dessa altura aqui, ó. Eu já passei o tripé. A Bruna, ela é baixinha, vai ter o tripé. Só para vocês se prepararem a nossa altura, amigui. Olha só. Galera, nós estamos aqui com a nossa best friend forever, que é a tela verde. Galera, porque assim, a tela verde a gente pode estar em Nova York, um monte de lugar que a gente quiser. E a gente vai fazer se as coisas fossem ao contrário num namoro. Quero ver. E muita gente pergunta se a gente está namorando, e a resposta está aqui em cima nos cards. Nesse vídeo. Eu queria ir lá, clicar para você assistir, porque esse vídeo foi muito legal. E quanto que vai ter de likes, Bru? Quanto? Deixa eu pensar. Mil! Mil likes no vídeo de hoje, gente. Não duvida que você consiga, por quê? Vocês conseguem. A gente sabe que vocês conseguem. Aproveita e conheça o novo canal da Bruna, porque ela já tem o Bruna Barbie. Então vai ter o canal novo da Bruna, que é o Bruna Barbie Kids. Ele já existe. Tem vídeo de abrindo o nosso livro lá. Tem um monte de vídeo legal. Vou colocar aparecendo aqui agora, em cima dos cards aqui, ó. Vai aparecer aqui agora para vocês. E gente, não reparem, tá? Que eu sou muito alto mesmo. Gente, comenta. Quanto é de altura? 1,55.5. Eu tenho 1,75. A diferença, né? Olha só. Galera, então. Comenta aqui embaixo qual tipo de vídeo vocês querem ver. Isso aí. Vocês falam quais de conversas pobres. Comenta outros vídeos, se vocês gostam também de assistir. e a gente vai fazer uma brincadeira super legal, mas eu não vou contar nada para vocês ainda. É surpresa. Porque é surpresa. Então chega de lação e vamos lá. 3, 2, 1 e... Uh! Nossa, eu estou com tanta saudade da minha namorada. Deixa eu ligar aqui para ela. Eu vou levar ela no cinema, né? É tão romântico o cinema. Alô? Oi, amor. Tudo bem? Como que você está? Ai, estou bem. Você quer ir no cinema? Ai, amor. Não estou afim de cinema, não. Não é nada romântico. Não gosto de cinema. Deixa para uma próxima. Quem sabe a gente pode fazer alguma coisa amanhã. Tá bom, então. Eu vou pensar em outra coisa. Ai, não. Cinema não. Tá bom? Beijo. Tchau. Tchau. Que estranho. Por que você está brava comigo, amor? Eu sei que eu tenho que ficar fazendo assim, que você não gosta, que eu fico falando que você é baixinha, mas... Desculpa, amor. Para de falar amor, que me irrita. Eu não gosto de me chamar de amor. Por que eu não chamo de amor? Eu tenho nome. Tá bom, Bruna. Não pode falar mais amor? Nossa, que revolver. Claro que não. Eu não gosto de me chamar. Eu tenho nome. Mas por que você não gosta de me chamar de amor? Porque você está me irritando hoje. Para de chamar de amor. Vai embora. Tchau. Não quero ficar perto de você. A gente namora, mas eu não quero ficar perto de você. Desculpa. Descola. Desgruda, então. Desgruda. Por mais que a gente namore, que a gente se ame, eu não gosto de você ficar de grudir. Eu também não gosto, gente. Ah, fica um chiclete. Ui, credo. O chiclete fica grudando, né? Ai, amor, vem aqui, não sei o que. Eu estou... Não me encosta. Odeio grudir, suor, dão. Chiclete. Chicletenta. Então, galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Meu Deus, se a tela vier, gente, ela vem pra cá, ela vai pra lá. Continuando, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que foi... Se as coisas fossem ao contrário no namoro. Isso aí. Tem um vídeo lá no canal da Bruna também, que a gente vai deixar aqui em cima nos cards, se vocês não vão assistir. Aproveita e conhece o canal da Bruna, que é Bruna Barbie, também tem o novo canal dela, que é o Bruna Barbie Kids. Que lá, lá, vem brinquedo. Tem um monte de coisa legal, eu sei que vocês vão gostar, então aproveita e se inscreva lá. E se inscreva no meu canal, se você não for aqui. Aproveita e comente qual foi a sua parte favorita do vídeo. Abaixa mais ou mais, gente. E qual vídeo você quer que a gente faça aqui no meu canal, que a gente vai adorar fazer aqui. E muito like, qual a nossa meta? A gente não duvida se você consiga, porque a gente sabe que você consegue. Um big beijo. Cor de rosa no coração de vocês. Se inscreve com Deus. E até o próximo vídeo. Amém.